Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 troca pelas atarraduras chudão vou trocar pelas atarraduras chudão vou trocar pelas medkit e atarraduras não, não, não troca pelas atarraduras não, na real eu vou tirar a sniper e pegar 2 medkit é, então, isso ai eu tô com 5 uns bagulhos de atarraduras e 6 mini, vei tô ajudando muito, vei tá ligado, tá ligado tá ligado, tá ligado eita porra, a save tá meio longinha até, hein eu tô indo galera, na moral esse vídeo tá muito da hora tá gravando não, não, que eu vou gravar no final, entendeu eu não tô gravando, galera você tem que entender como que eu gravo tipo, eu pego e na hora agora eu não tô gravando, mas é que eu tô falando com vocês por quê? porque eu posso gravar só no finalzinho, entendeu vocês vão entender tem barco ali, arrombado tem barco ali, arrombado ih, fodeu atrás e atrás e atrás e atrás eu acho que é atrás os malucos estão na cidade aonde, velho aqui ó iiii é só matar, velho é só matar, mano boa, arrombado tem barco, arrombado tem barco, arrombado iiii mas eu vou matar, arrombado aqui os dois, arrombado boa, arrombado tomar um mini e tomar um churão, arrombado tem dinheiro, arrombado eita porra olhando o tigre chegue chegando, arrombado entra aqui, caralho que eu me jantar, arrombado fui pra trás, arrombado sem querer, arrombado não fui pra trás eita eu estou com um frate faltando, arrombado entendi, arrombado não, não é arrombado 7-boa, arrombado na hora a agarra tá porra, arrombado uoooh o que é você e aquela impulso é a merda a gente vai dar um impulso é o mesmo a você quer tentar morrer afogado ali eu vou tentar vai morrer afogado aqui pode estar morrendo por ali eu vou morrer afogado aqui porque vai ser bem da hora vou morrer afogado eu tô em cima mano que merda sai bê peraí velho tô tentando também mas não consigo arrumar ah não deu certo não deu certo também deu certo peraí mano vamos tentar fazer de novo só que daí eu faço quebra essa parede ah não dá não vai dar ai que arrumado também gente e dá para fazer hoje pera sai bê consegui ah não ah velho ai me deu tô tomando dano tô afogado ah não tô pegando no field caralho mano tenta ficar aí tenta ficar aí para ver se tu morre afogado não quero morrer afogado não quero morrer afogado a mão aqui arrumada vamos fazer agora vamos fazer agora ah não ah não é sério vamos fazer agora você tomou dano eu também ah não tô me curando deixa matar dano no meio do nada mano tem que me curar ai beleza ai tem cara aqui na frente tem cara ali ó calma a baseira sai daqui seu arrumado um 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 cadê seu telha arrumado cadê ele ô moleque mano tem fudão não tem não tem que otário é que eu perdi eu perdi tipo 15 de chives só porque eu tava morrendo afogado eu perdi chives também caralho eu sei que eu não perdi eu não vou fazer a nada eu não vou fazer a nada eu não vou fazer a nada só construindo um bagulho ali como se nada tivesse acontecido chupou arrumado iiii o bagulho caiu lá em imagina um cara do nada tipo no meio de uma bazuca no meio de uma base do maluco tá se curando vi cara ali tô construindo ali 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 geral 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 tá ali e tem cara aqui perto de cima do caminhão ah não era tu véi que arrombado mano me deu um sustão e no meu co ih aquele boneco de neta me suspeita hein hum tem dialéfica ih tem um boneco de frente ali ó você sabe que me dá dano né caralho caralho velho nossa vem comigo vem comigo pra gente matar os cara bora ih tô me curando eu vou ficar nesse laguinho aqui por 3 segundos me curando ah mano ah mano ah mano só eu pedi gelo então assim bora bando pra matar os cara bando ai mijaram de sniper mijaram de sniper mijaram de sniper? mijaram me atiraram de sniper me atiraram de sniper entendi mijaram de sniper entendi mijaram de sniper ih eu deram pra matar do la frente mano ah olha tá dura ali no meio do bagulho ó olha tá dura ih tem cara aqui tem cara aqui comigo comigo tem comigo tem fodeu fodeu colocaram trap cara cara comigo bê tá chegando fica em cima comigo fodeu fodeu tem duas pesadas véi desci arrombando tomei da antiga mas tudo bem véi prossegue vai pro lado arrombado vai pro lado vai pro lado arrombado fodeu arrombado ah fodeu vou morrer não vai nada cadê ele? tá lá em cima eu não sei tá nos mirando ah 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 tem cara aqui ó matei cadê ele? não se for ai tem uma cara aqui véi matei matou? mentira arrombado jogou demais véi jogou demais véi jogou demais jogou demais mano agora vem pro lago pra vida vem comigo vamos na cachoeirinha ai pior mas vem comigo véi porque senão eu posso morrer véi tem três kits véi três porcaria ai tu quero lá ó ali é treta ali é treta foda-se foda-se fica aqui não não tô me curando aqui véi bora me cura aí ai ai que que no meio do mato portou uma árvore ah não vou morrer vou morrer vou morrer não vai não ficar comigo árvore comigo árvore comigo árvore comigo matei a árvore matei boa matamos geral eu e a gente mais um a gente mais um a gente mais um a gente mais um drop os mini aí ai beleza vou pegar os mini pra guardar beleza mano cuidado que eles podem reviver vai podem reviver não eu acho que não mano acho que o maluco tá naquela casinha ali ó ah tá ali ó já vi vinte e quatro de dano quarenta e oito tá muito meado muito meado muito meado pressiona pressiona que tá de boa pressiona que tá de boa o maluco tá muito ferrado passando 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 ah fudu se protege beleza ele errou a bazuca tô indo pra lá tô indo pra lá ih vai vim ai eu também eu também beleza tô ruxando ele vem aqui seu otário não tá aqui não ih fugiu comigo destrói tudo lá embaixo não destrói não destrói não destrói não destrói não destrói que eu vou tentar matar aquele ai fudeu me deu muito dano me deu muito dano morri morri mata esse cara velho esse cara tá muito ferrado destrói morreu de queda boa uau que da puta